Alô você que se liga no esporte da TV Forroupilha ao seu canal comunitário, o canal 14 da NET com o apoio cultural de Hermelú Esportes. E neste domingo, rodada decisiva para os finalistas da Copa das Facções Hermelú Esportes. Vamos conferir. Na partida que reeditou a final do ano passado, o Rossi Garekinder brindaram um público presente com uma semifinal repleta de bola na rede. Precisando se impor para dar o troco de 2008, o Garekinder partiu com tudo para cima e antes do primeiro minuto, Rodrigo já comemorava o primeiro gol. O atual campeão não conseguia levar perigo ao gol adversário, mas o goleador do campeonato, Pink, virou o placar em três minutos, em dois belos gols fora de área. O Rossi Karr voltou a acelerar o ritmo e chegou ao quarto gol através de Jacaré. Pink marcou o quinto, se isolando na artilharia da competição. O Garekinder ainda descontou com Thiago e Jason, evitando a goleada, mas não a derrota. Final 5 a 3. O Garekinder O Garekinder Nosso time começou bem a partida, tocando a bola, no primeiro minuto fizemos o gol e o time deles bem qualificado, acertaram três, quatro chutes ali que não tinha explicação, mas o goleiro. Mas graças a Deus não conseguimos, até o fim, bem, tentando marcar e conseguimos reagir no final, mas não adiantou muito. Mas graças a Deus, estamos aí agora para a terceira, quarta agora. É, fizemos um, demos uma, entramos meio frio no jogo, meio desligado, mas não se abatemos saindo atrás e buscamos nosso objetivo, que era a vitória e com todo o elenco pegando junto, conseguimos reverter o resultado que era o que interessava. Nosso time foi focado para ir para a final e estamos lá. E no segundo jogo, a Cartomap e Guti protagonizaram um duelo de muita pegada e apenas um gol. As equipes criaram poucas oportunidades para balançar as redes. O Ilian da Cartomap chegou a acertar duas vezes a trave adversária, mantendo o marcador zerado até os 16 minutos da etapa final, quando o Diogo fez o gol solitário que colocou o time na decisão da competição. Muito importante, a equipe entrou com raça, com determinação, nós sabíamos que o time adversário era muito forte, era superior em qualidade técnica, mas a gente apostou no conjunto da equipe, numa tática de marcar forte e tentar buscar o gol no contra-ataque e acabamos sendo felizes, fazendo um a zero aí e agora vamos para a final, jogo mais difícil ainda e vamos buscar o título. Foi o mais difícil de todo o campeonato, o time deles tinha muita qualidade, eles jogavam muito bem e a equipe soube suportar a pressão deles, com muita dificuldade e acabamos sendo felizes aí no final do jogo. Pois é, mais um último final de semana, agora domingo finaliza a Copa das Facções 2009, chegamos até aqui com a melhor expectativa possível, superou inclusive em tanto de nível de futebol como de público presente, no último final de semana, sem finais muito equilibradas, o que dá uma expectativa que a final vai ser ainda mais disputada dentro de quadra, Rossicar vem aí defendendo seu bicampeonato, defendendo o título conquistado no ano passado e a Cortomap ainda na primeira final que chega, chega com muita força também, derrotou um grande adversário na semifinal que foi o Gucci, enfim, tem todos os ingredientes para ser uma grande final, quem ainda não compareceu a Copa das Facções aqui no Fantin já está convidado, três horas da tarde no domingo, terceiro e quarto lugares sendo disputados aí pelo pessoal do Gucci e também do Kinder e depois das quatro horas, grande final imperdível realmente, Cartomap contra Rossicar, Rossicar contra Cartomap tem tudo para ser a melhor final de todas as Copas das Facções. No próximo domingo, às três da tarde, Gucci e Kinder disputam o terceiro lugar, logo depois, Cartomap e Rossicar decidem o título de campeão da Copa das Facções Hermelú Esporte 2009. Os destaques esportivos de hoje ficam por aqui, retornaremos amanhã com mais informações para você no Apoio Cultural de Hermelú Esportes, até lá!